On Back WN, vem cá, olha, é moda jovem, tá? Moda jovem, unissex, quer ver? Direto da fábrica, tá? Tudo bom, Nilda? Tudo bem. Legal? Vou mostrar aqui, pra começar, com camisetas por R$ 7,50. R$ 7,50. R$ 7,50, com botão, tá? Fabricação da On Back, olha aqui, ó, detalhe, lisa com listas, simpática, hein? Tá, ó, com estampa, R$ 7,50, certo? Com zíper. Agora, o mínimo de quantas peças? 6. Mínimo de 6 peças, tá ok? Aqui, ó, aqui R$ 8,00, tá? R$ 8,00. Você dá prazo de pagamento, Nilda? R$ 30,45. R$ 30,45. E aqui, camisas, olha, né? WN, fabricação da WN, por quanto? R$ 12. R$ 12,00, camisa de manga curta. Você vem, compra o mínimo de 6 peças, tem prazo de pagamento, e o detalhe, hein, vai agradar muito na sua loja. Se eu fosse você, eu passaria aqui, On Back, WN, sexto andar, loja número? E o telefone é o 264-8756. Despacham pra todo o Brasil, e se quiser informação de preço, pode ligar, tá?